Luiz Miranda e o Marketing Digital, será que realmente isso tudo é uma fraude? Fica até o final desse vídeo que estarei falando um pouco mais sobre isso. Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo aí eu vim comentar um pouco mais sobre esse caso aí que está acontecendo sobre o Luiz Miranda. Se você não sabe sobre esse caso que aconteceu, que passou até no Fantástico, ele acabou aplicando golpes em algumas pessoas, golpes milionários mesmo, segundo o Fantástico, segundo a polícia fala aí, que está investigando. E essa questão do golpe aconteceu o seguinte, as pessoas pegavam o dinheiro dela, porque viu o Luiz Miranda lá nos Estados Unidos, se você não sabe, vou deixar um trecho aí, um pouco passando aí do lado, ele falando um pouco sobre os ganhos nos Estados Unidos, sobre venda de carro, o curso dele de ganhar dinheiro e ficar milionário, porque ganhar dinheiro é muito fácil na internet, e trabalhando com pouco dinheiro você já pode se tornar milionário, dentre outras coisas que ele prometia lá no canal dele do YouTube. Fala galera, não sei se vocês observaram que nos últimos dias eu venho falando muito sobre carros na minha página. Não é tão pouco, estamos falando de uma das maiores frotas do mundo, que são os carros aqui nos Estados Unidos. Bom, eu aprendi como ganhar dinheiro com esse negócio, estou super empolgado. Outro dia desse eu comprei um carro espetacular, um Mustang GT, paguei 13 mil no leilão, gastei 5 para arrumar ele, é um carro que vale 30 mil, posso vender ele por 25, 22. Tem muita gente que fala assim para mim, pô Luiz, mas ele é um rebuild title. Você que está no Brasil talvez não vai entender, mas vai sair no título dele, dizendo que esse carro já foi batido um dia. Porém, quem compra um carro desse, ele quer economizar e sabe que a batida foi X, porque existe um site chamado Carfax, estou só dando dica para vocês, né? Você pesquisa tudo sobre os carros aqui nos Estados Unidos. Mas o melhor de tudo não é isso. Onde eu compro, como compro, como eu faço, como é que eu estou ganhando dinheiro? Incrivelmente, eu nunca tinha visto nenhum dos carros que eu comprei até o dia que eu comprei um para o meu filho. Eu fiz tudo isso online, eu compro online, mando consertar online, vendo online e nunca tinha visto nenhum dos carros. E aí eu conversando com alguns amigos meus do Brasil, eu falei assim, Luiz, você precisa dividir isso com as pessoas. Porque aquele carrinho que você comprou de 3 mil, gastou 1.200, precisou de 4.200 para você, você vendeu por 7, que é um Passatzinho branco, já está vendido por 7 mil. Meu amigo, imagina um cara do Brasil ganhando 2 mil dólares num carro vendido online, comprado online, consertado online. Porque aqui nos Estados Unidos funciona, você pode comprar online, você vai mandar consertar online, do jeito que você comprou, você manda consertar online e depois você consegue vender online sem sua presença física. Então o cara que está no Brasil, o cara que vem nas Bahamas, em qualquer lugar do mundo, o cara do Japão, ele consegue fazer. Eu uso o copart.com como site de referência. Lá também você pode encontrar carro clientário. O que é clientário? Documento limpinho, existem veículos assim. Tudo é filtro, tudo é saber fazer, tudo é perfil. Agora o mais legal é, um carro, por exemplo, é biotário, tem uma dificuldadezinha, uma resistência do mercado. É somente quem quer economizar no veículo que vai te comprar. Mas e quem quer alugar esse carro? Vocês acham mesmo que o cara que chega aqui numa locadora de carros em Miami, ele vai perguntar se o título é rebuildtário ou criatário? Sabe quanto dá um carro a locação de um veículo comprado de leilão por dia? Ele dá 1% ao dia. E você não precisa ter empresa. Existe um site chamado Turo, mais um pra vocês. Marque seus amigos aí negativistas que não acreditam que é possível ganhar muito dinheiro online. Porque o conceito de ganhar dinheiro, gente, não é ser um bom profissional. Eu conheço vários médicos, dentistas, advogados, engenheiros, que eles são excelentes nas áreas deles. Mas não ganham dinheiro. O cara não ganha dinheiro, ele ganha um bom salário. A gente chama isso aqui nos Estados Unidos de paycheque, vai paycheque. É o cara que vive do seu salário para sobreviver, do seu trabalho, do seu esforço. Eu boto o meu dinheiro para trabalhar para mim. Vem crescendo absurdamente aqui nos Estados Unidos. Não é porque eu sou o cara mais inteligente do mundo. É que eu aprendi que o meu dinheiro, ele pode trabalhar para mim. E você também pode fazer isso direto da sua casa, quinta-feira, às 20 horas, depois da manhã. Eu quero vocês comigo, por favor, dia 17, às 20 horas, fazer um webinar ensinando vocês tudo isso. Ganhe em dólar e vive em real se você quiser. Mas se você está vindo para os Estados Unidos, melhor ainda, você já tem um bom business, botando dinheirinho no bolso, é facinho de fazer. Você dá um carro por mês, nada, nada, você já bota uns 2 mil dólares com apenas 5 mil de investimento. Te garanto no mínimo 1 mil dólares. 1 mil dólares, 20%, menos que isso você não tira. Se tirar, eu boto minha cara a risco, eu fecho minha página e nunca mais gravo vídeo aqui. Um grande abraço, espero vocês quinta-feira, dia 17, às 20 horas, 17 de agosto. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Atualmente, o Luiz Miranda, pelo que eu sei, ele está aqui no Brasil. Ele se candidatou, se não me engano, acho que ele é deputado, alguma coisa assim. Ele está nessa parte mais política. E ele acabou entrando nessa parte da política, está aqui no Brasil. Eu sou estudante de Direito, sei que tem algumas regalias, quem é político, mas sem generalizar muitas coisas aí também, sem entregar ninguém. Mas eu sei que o que aconteceu, na verdade, é o que estão falando. Falando que ele aplicou vários golpes em várias pessoas, em muitos empresários. Golpes de 200 mil reais em várias pessoas aí, de empresários. E eu me senti a obrigação de trazer para vocês sobre o que aconteceu, referente a esse assunto aí, do Luiz Miranda ter aplicado. E ele utilizou até o marketing digital para fazer curso e tudo mais. Pessoal, é o seguinte, pelo que eu entendi, ele estava vendendo um treinamento aí de marketing digital. Ele ganhava dinheiro com isso, com certeza, né? Mas o que realmente eu acho que levou ele a fazer essas coisas, né? Se acabou levando ele, porque até mesmo eu não posso acusar nada, não posso afirmar nada, porque é o que o Fantástico está falando e também é o que a polícia está falando. Ainda não foi transitado e julgado, né? Não foi comprovado ainda nada. Segundo o Fantástico foi, mas enfim, eu sou meio imparcial nessas questões aí da mídia. É imparcial em muitas coisas aí, porque eu espero primeiramente comprovações reais, né? E se você acha uma coisa aí referente a esse assunto, deixe seus comentários aí embaixo também para eu saber sua opinião sobre essa questão aí do Luiz Miranda. E pessoal, eu quero falar o seguinte, que profissionais bons e profissionais ruins existem em qualquer lugar. Sendo ele no marketing digital, seja ele no direito, na medicina, no jornalismo, no YouTube, existe profissionais de tudo quanto é tipo. E dentro desse tipo de profissionais, existem os ruins também. Então, não estamos, na verdade, estamos sujeitos a cair em vários tipos de profissionais. Se a gente analisar bem o que o profissional está falando e se realmente o que ele fala está de acordo com a vida dele, se está de acordo com o que ele fala no YouTube, é o que realmente ele vive, sabe? Muitas pessoas caem um pouco na parte da ganância de querer ganhar dinheiro rápido, da ganância de ganhar dinheiro fácil. E eu sempre falo aqui no meu canal que ganhar dinheiro rápido e fácil não é o melhor caminho, tá? Eu vejo muitos canais aí na internet falando assim, ó, ganhe dinheiro fácil, ganhe dinheiro rápido, faça isso aqui, invista no meu treinamento que você vai ganhar 5 mil, 7 mil, 10 mil, 20 mil reais em um mês. Galera, eu sou muito contra esse tipo de marketing agressivo, de falar que você vai ganhar dinheiro muito rápido em pouco tempo. Até mesmo, esses dias aí eu estava comentando, né, eu fiz uma live aí sobre o meu treinamento até, que eu vou até fazer o lançamento dele. Até mesmo esses dias aí eu fui fazer o lançamento, deu problema aí na plataforma e não consegui fazer o lançamento dele, que vai ficar na próxima terça agora aí, se eu não me engano é dia 17. E eu senti a obrigação, sabe, de chegar e falar pra minha audiência o que eu acho referente a esse caso aí do Luiz Miranda. Pessoal, se realmente, né, for comprovado que ele é um estrelionatário, que começou a aplicar golpe em todo mundo aí, infelizmente, que pena, né, porque ele tinha uma grande audiência no seu canal, ele tinha uma grande relevância aí entre as pessoas que admiravam o trabalho dele online. Eu mesmo, quando eu vi a primeira vez no canal dele, falei, pô, o cara, né, tá falando muita coisa. Ele tem uma questão de persuasão, sabe, o jeito que ele fala, ele realmente persuade a pessoa. Ele fala de um jeito lá que a pessoa acredita no que ele tá falando. Então, assim, muitas vezes, se isso for comprovado, a pessoa utilizou da parte da persuasão, ele sabe falar muito bem pra aplicar golpe nas outras pessoas, ele sabe falar sobre os tipos de ganhos dele, o estilo de vida dele que atrai muitas pessoas, porque, pessoal, vamos ser sinceros, quem não quer ter uma vida boa? Quem não quer ter bastante dinheiro pra viver bem aqui no Brasil ou fora do Brasil? Muitas pessoas buscam essa regalia, digamos assim, pra viver melhor aqui. Então, muitas vezes, a pessoa que vai aplicar esses golpes aí, de extraordinário ou algo do tipo, acabam pegando pessoas que queiram ganhar mais, pessoas que estão buscando melhorar a sua vida diante de alguns tipos de ganhos. Seja ele, até mesmo, eu conheço vários tipos de pessoas que trabalham com Bitcoin, né, falam que trabalham com Bitcoin e ganham dinheiro, marketing digital, marketing multinível, vendas no mercado livre, dropshipping. Pessoal, é o seguinte, eu sei que existe muita coisa que dá pra ganhar dinheiro. Realmente, dá pra ganhar dinheiro honestamente. Dentro do marketing digital, mercado livre, dropshipping, conheço um pessoal que trabalha com Bitcoin também, que ganha. Só que, pessoal, dentro disso tudo, tem também as pessoas más, né. Não vamos generalizar, que, por exemplo, tem muita gente aí que gosta de generalizar, ver as coisas aí na internet, fala que é golpe, fala que é pirâmide, só que não analisa bem. E são essas mesmas pessoas que não analisam bem, né, certas situações, acabam caindo em certos golpes. Então, dessa forma, eu quero pedir pra vocês analisar a vida da pessoa, como que ela realmente vive, se o que ela tá falando realmente faz sentido, né. Se, por exemplo, você vai falar assim, ah, pessoal, ó, você ganha muito dinheiro, tal, e a pessoa anda com, sei lá, com gol, né, por exemplo. Não generalizando dessa parte, mas, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, eu ganho muito dinheiro, tal, você pode ter uma Lamborghini, o cara falar sobre ostentação, e ele não tem, por exemplo, uma Lamborghini, ou um carro muito top, digamos assim, entendeu? Acho que é um pouco contraditório. Se a pessoa falasse sobre ganhar muito dinheiro, você pode ter uma Lamborghini, e tudo mais, e ele tivesse uma Lamborghini, beleza, né, acho que algo faz sentido. Eu tô falando dessa parte, por quê? Não que, se, eu conheço muitos empreendedores digitais aí, que trabalham com marketing digital, que tem uma vida muito simplista, sabe, não quer ficar esbanjando aí, que tem carrão, eu vejo muitos aí também, esbanjando carro, né, falando, ah, você pode ter uma vida aí, eu tenho, ganho várias milhares de reais, eu tenho poucos anos, e tudo mais, sabe, não vou falar aí, nomes aí na internet, porque, eu acho que isso é muito, é forçar muito, sabe, a pessoa acabar gastando dinheiro. Eu sei que é o tipo de marketing da pessoa, só que, não faz do meu tipo, sabe, chegar e falar assim, ó, você vai ganhar muito dinheiro, olha só o carro, às vezes o carro é alugado, né, o cara aluga um carro lá, pra poder falar que é o carro dele, mas o carro não é dele, entendeu, tipo, assim, são umas coisas meio, sem noção, sabe, então, eu, eu critico muito esse tipo de gente, que, não fazem, é, não falam a realidade pra pessoa, né, pra você começar, por exemplo, do marketing digital, tem muita gente que fala que é muito fácil, que você vai ganhar dinheiro muito rápido, galera, o marketing digital, é um trabalho sério, um trabalho que você tem que aplicar, tem que trabalhar muito, né, então, assim, não tem como você chegar e começar já a trabalhar, e já começar a ganhar dinheiro em um mês, né, eu não falo isso pra galera, eu falo assim, galera, ó, é o seguinte, se você aplicar, os resultados vão vir conforme a sua aplicação, né, então, muitas pessoas pensam que, é, é, dinheiro fácil, né, dinheiro fácil e rápido, eu nunca falei, você nunca vai ver eu falando nos meus vídeos aqui no canal, que marketing digital, é dinheiro fácil, dinheiro rápido, né, eu sou muito sincero com a minha audiência, muitos falam que gostam de mim, porque gostam de ver a minha sinceridade, né, eu sou muito direto no que eu falo, isso é uma qualidade, né, então, eu quero deixar esse, esse feedback pra vocês, o que eu acho sobre esse caso aí, do Luiz Miranda, né, espero que, que isso, não, não faz com que você, desacredite, é, dos negócios online, né, principalmente do marketing digital, que eu falo aqui no canal, porque muitas vezes, isso acaba, generalizando muito, né, e, e as pessoas acham que, tudo, tudo que trabalha na internet, não dá mais certo, então, eu quero deixar pra você, que, não, não se apegue com essas coisas negativas, sabe, com essas pessoas que vêm queimar, por exemplo, eu trabalhei, eu trabalhei muito na parte do direito, eu conheço muitos profissionais aí, que trabalham totalmente errado, sabe, eles fazem coisas erradas, e, e mesmo assim, existe profissionais bons, bons advogados, né, dentro da área jurídica, então, eu quero deixar, esse, é, essa observação pra vocês, de que, não deixe de acreditar, que você pode ter o seu próprio negócio online, eu, sou uma, uma verdadeira, parte, que faz parte de várias pessoas, que estão ganhando dinheiro pela internet, de forma honesta, honesta, tá, não quero deixar com que, você pense que, tudo isso é tudo uma mentira, e eu não quero que você acredite nisso, porque o marketing digital mudou minha vida, e eu quero que mude a sua vida também, tá bom, então, esse aqui foi, um vídeo aí, eu sei que foi um pouco longo, né, mas eu precisava, falar isso pra você, minha audiência, tá, eu não, não posso deixar de falar isso, porque, até mesmo, não posso deixar, que pessoas do tipo, que ficam queimando o mercado aí, ou até mesmo, qualquer tipo de pessoas aí, pensam que, tudo é pirâmide, né, ou, tudo é fraude, ou algo do tipo, então, eu quero deixar essa observação pra vocês, tá, eu não sei, qual vai ser a sua opinião, depois desse vídeo aí, e eu gostaria muito de saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários aqui, o que você acha sobre isso, sobre o que você acha, sobre esse tipo de assunto aí, e se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo aí também, já também, deixa também seus comentários aí, o que você acha, sobre tudo isso que está acontecendo, sobre o marketing digital, né, eu gostaria de saber muito a sua opinião, e se você não é inscrito no canal, e gostou desse vídeo aí também, e gosta sobre negócios online, marketing digital, ganhar dinheiro pela internet, também já se inscreva no canal, e tica o sininho cinza também, pra você receber cada notificação, que eu estou subindo vídeo aqui no meu canal, tá ok? Bom, então eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo aí, se você gostou, deixa o seu like, então um forte abraço, fico com Deus, tchau, tchau.